Cucu! Muito louco, divertido! São lucos, são muitos! Chegou o Cucu Maluco! Pra você se divertir! Chegaram os Cucu Malucos! São doidinhos e piratas, gostam de ser apetados Eles não estão sozinhos, trazem junto Tem latinho pra você se divertir! Com a galera do Cucu Maluco, é risada que não acaba mais E apertando a barriguinha, aparece um ovinho com um Cucuinho maluco dentro Uau! É demais! Pra você se divertir! Cucu! Cucu Maluco é da VTC, é a marca da diversão Cucu Maluco!